Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês aí, né, gente? Graças a Deus, né? É isso aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho e comente o que vocês acharam desse vídeo aí, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o processo dessa roda aí que vocês viram aí na foto aí. Como que ela tava e como que ela ficou, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí aqui, gente, que tava a roda, ó. Olha aí. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Tá bom? Vocês iam ir na foto, né? Mas eu vou mostrar ela agora aqui. Como que ela ficou, tá bom? Então vamos lá, né, pra nós mostrar pra vocês aí, ó. O que que eu fiz com ela? Eu ranquei esse miolo aqui, ó. Né? Por dentro aqui, ranquei e virei a roda e pus ela ao contrário. Do outro lado. Vou explicar direitinho. Vamos lá comigo mostrar pra vocês a roda, como é que ela ficou. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, ó. Como que aquela roda ficou, ó. Olha aqui. Tá dando uma sombra aqui. Melhorou um pouquinho, né, gente? Olha que bonita. Aqui tá meio escuro, né? Mas dá pra ver, olha aí. Eu pulo ele todinho, ó. Eu, eu... Arranquei ela, né? E pus ela ao contrário, a beirada, a gente sobrou agora, ó. E alinhei. Vou tá mostrando pra vocês esse processo, como que faz. Completinho, tá? Como que alinha ela. Aqui, ó. Que se põe ela no centro certinho. Como que pule, de jeito aí, ó. Qual os lixos vai gastar. Tá vendo? Ó. A gente solda aqui, né? Bem soldado. Aí, ó. Vai ser a roda de trás. Agora a roda da frente, já tá pronta também. Olha que linda. Essa aqui eu não tirei esse centro aqui, não, ó. Porque se não sobra pra fora do carro. Tá vendo? Olha que bonito. Ó, eu invernizei. Tem que invernizar, viu, gente? Muita gente faz esse tipo de serviço. Mostrando as rodas aí. Mas não fala, não conta. O que que... Que acabamento tem que dar por cima aqui do polimento, ó. Na verdade, nem é polimento. Aqui eu só lixei. As rodas são só lixas, né? Começo com a lixa 80. E a última lixa que eu usei aqui foi a 1500. Ó. E vocês tem que usar, se não usar... Se não invernizar, gente. Ela empretege assim que joga água ou até com ar mesmo. Uns um dia, dois dias que passar, já começa a amarelar. O verniz volta tudo. O ferruz volta tudo, ó. Então eu deixei daqui e não volto. Porque eu invernizei, ó. Tá invernizado. Né? Pra tampar o ar. Ela não pode ter contato com o ar. Aí, ó. Tá escritazinho nela. Ficou bacana demais, ó. Essa aqui é normal, tá vendo, ó. A tala dela aqui, ó. É original. Isso aqui vai pôr na dianteira. Na frente da caminhonete fiorina, gente. Isso aqui já é pra caminhonete fiorina. Eu tô restaurando ela, né. Tem uns vídeos aí já. Que eu postei aí. Essa aqui é a tala 7, ó. Tá vendo? Ó. A largura aqui dá 7, ó. 7 centímetros, ó. Aí, ó. Fica bonito, viu, gente. Na traseira do carro, ó. Fica muito bacana. Beiradinha também. Você tem que dar acabamento aqui, ó. O que que parece. Tem um pneu que eu pego aqui, ó. Por dentro, ó. Então fica bacana demais, gente. Pode fazer o semestre, faz em sua casa aí, ó. Pra soldar, se não tiver a solda elétrica, você leva pra soldar. Quatro cordãozinhos de solda, né. Põe atrás. Você centraliza e leva a centralizada. Não solta não. Isso que entra aqui é na marreta. É batido. Isso aqui é a pressão, gente, ó. Esse centro aqui, ó. Entra aqui é na pressão, tá. Ainda põe a solda aí que segura mesmo. Por isso que ficou resistente, né. Tem que ser assim. Aí, ó. Olha que bacana. Muito bonito, né. Então, fala aí, gente. O que que vocês achou aí? Comenta aí. Ó. Vai, vai, pro fiorino. Aí, depois eu vou fazer o outro vídeo também que eu fiz sobre a fiorina, hein, gente. Muito bacana. Vocês vão... Ficar doido aí. Né? Ficou chique demais. Vou tá mostrando também. Outra coisa que eu já fiz nela lá. Tô restaurando ela tudo, né. Ó. Muito bacana. Olha o brilho, ó. Eu tenho... Já fiz três rodas, então. Já fiz duas da frente e essa aqui de traseira. Agora, a que tá lá no carro. Que eu mostrei pra vocês lá. É... É daquela lá também. É dessa mesma aqui, né. Eu tenho que fazer... É... Mais uma. Vou fazer ela igual essa aqui, ó. É pra trás. Pra... Pra trás. Pra frente é aquela outra ali que eu já mostrei pra vocês. Tem duas dela prontas aqui já. Viu? Então, eu tenho essa aqui. Eu vou pegar a outra roda e vou virar ela. Vou cortar ela. Eu vou mostrar como é que é o processo. Se eu for arrumar a outra roda. Como que corta. Como que arranca. Isso aqui não sai fácil, não, gente. É difícil tirar. Né? Dá um trabalho. Mas tudo no mundo é trabalho. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão pegar o jeito que vocês mesmos fazem em casa aí. Como que arranca esse centro dela aqui. Como que... Você vai alinhar ele. Tem que saber tudo aí, né. Como que alinha. Que assim, né. Fica assim. Fazendo... Então, não pode não. Tá bom? Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje. Se inscreva no que vocês acharam aí, né. No comentário aí. O que vocês acharam do meu trabalho aqui. Das rodas. Já que eu vou pôr na caminhonete. Tô pensando em pintar ela dessa cor. Verde, né. Não. Um verde, mas um verde mais claro. A roda vai dar de contraste com ela lá. Né. Então, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho. E comente o que vocês acharam. Não deixa de comentar, não. Comenta, gente. Tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo do que eu fiz lá pra vocês. Vai ver também. Que interessante. Tá tendo ela lá já. Viu, gente? Então, é isso aí. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.